Ai gente, o furão é um animal super fofo e que também muita gente almeja pra ter como bichinho de estimação. Inclusive aqui no Brasil cresce cada vez mais o número de pessoas que o procuram, né, pra poder comprar. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre ele, então já deixa o seu like super especial e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo incrível que tá vindo por aí, tá bom? O furão é um mamífero de pequeno porte carnívoro caçador nato da família dos mustelídeos. A qual também pertencem as lontras e os texugos. Existem também algumas espécies selvagens no Brasil, como por exemplo o galictis vitata, né, mais o furão de estimação que a gente conhece, ou ferrite, como ele é conhecido lá fora. Ele é da espécie nos telopultórios furo e ele não é encontrado naturalmente aqui, tá bom? Os que são encontrados à venda, eles vêm dos Estados Unidos, sendo possível comprá-los de criadores autorizados pra poder criá-lo como bichinho de estimação. E o preço de um furão, na verdade, né, de um ferrite, ele costuma variar entre 800 e 2.500 reais. Quanto aos tipos de furão, um dos mais raros é o furão branco, tá? Conhecido também como furão do Ártico. E ele tem mais chances aí de obter doenças devido a problemas genéticos, né? E a burocracia pra poder importá-los é super grande, por isso não é tão comum vê-los como animal de estimação. O furão mais comum é o europeu clássico, em um mix de cores envolvendo o preto, o champanhe e também o castanho escuro. E tem uma coisinha que chama muita atenção, tá? No rostinho deles, que é uma mancha em formato de V ou de T, que parece muito com a máscara. E o Whippet é o menor de todos e é natural dos Estados Unidos. Os ferretes, eles são furões de estimação, né? E são importados dos Estados Unidos, como já falamos, eles vêm aqui pro Brasil. E eles são animais muito divertidos, sociáveis e interativos, diferente aí dos furões selvagens, que não são nada dóceis ou amigáveis. Os furões de estimação, eles são super curiosos, extrovertidos, amam brinquedinhos, acompanhados humanos e muito carinho. Então eles vão requerer atenção, tá bom? Eles também são conhecidos como lontras domésticas e a expectativa de vida vai de 6 a 10 anos. E apesar de ser um bichinho super agitado, ele se assusta facilmente com movimentos bruscos e pode morder, tá bom? Por isso a interação com crianças não é necessariamente aí, né? Não é muito bem, na verdade, recomendada. Segundo as exigências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, eles só devem ser vendidos com chip de identificação com a castração já realizada. O tutor também deve assinar um termo de responsabilidade pelo animal na hora da compra e exigir também a documentação do Ibama por parte do vendedor. E pra garantir o animal, né, maior conforto, segurança e também bem-estar, é super necessário investir em um viveiro pra quando ele estiver sozinho, tá? E é preciso que ele seja grande e atrativo pro animal, com tubos, caminha, brinquedos e redes. Mas também é importante soltá-los, né, pra que possam correr e brincar pela casa por boa parte do tempo, que é uma coisa que realmente eles adoram demais e precisam também. Mas claro que com supervisão, né, porque como se trata aí de um animal que é bem pequenininho e muito agitado, ele pode colocar qualquer coisa que vir pela frente aí na boca, também ele pode roer fios, né, ou seja, risco de choque, e entrar em espaços bem pequenos, sendo muito fácil de se esconder dos seus donos. E uma informação super importante é que você pode passear com eles ao ar livre utilizando uma coleira específica pros furões e eles vão adorar. Quanto à alimentação, existem rações específicas e os furões domésticos, eles devem se alimentar exclusivamente delas pra não adoecerem, tá? Dica super importante. Como eles são frutos de cruzamentos de espécies, né, induzidos pelos humanos, as doenças genéticas são muito comuns. Então quem for adquiri-lo, perdão, tem que saber que eles devem realmente passar por consultas com o veterinário com uma certa frequência, né, com muita frequência, na verdade. E falando um pouco sobre a higiene, a gaiola do fértil, ela deve ter um substrato higiênico, né, e também ser limpa com muita frequência. Como eles são animais que adoram água, então os banhos são super bem-vindos, tá? Seguindo sempre aí a orientação do veterinário de como realmente pode, né, dar banho corretamente. Eu espero que você tenha matado todas as suas curiosidades sobre esse animal incrível e pode continuar aqui no canal também, tá, conferindo mais conteúdos como este. Eu te agra... eu te agu... Eu te aguardo nos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais.